Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou o Ederson Miriam e no vídeo de hoje você vai ver como transferir arquivos via Bluetooth no celular Motorola Moto G14. Você pode transferir diversos arquivos via Bluetooth e essa é uma transferência interessante porque você não depende de rede Wi-Fi, você pode estar somente próximo do equipamento que você quer fazer a transferência e ele vai fazer. Por exemplo, se eu vier aqui, desligar a minha internet, então estou desligando a minha internet, venho nesse outro aqui, estou desligando, então não estou com eles conectados, eles conversando na função aqui da rede de internet. Já para a parte de Bluetooth, essa sim eu vou fazer eles se conectarem, então eu clico para baixo nesse aqui, vou na opção de Bluetooth e ativo, ativo, toque em concluído, vou nesse aqui também, no Moto G14 e vamos ativar a função de Bluetooth, porque aí eu vou parear, fazer os dois conversarem entre si, parear novo dispositivo, vou parear, esse aqui está pesquisando, esse segundo dispositivo, esse aqui vou deixar no modo pareamento também, então um já enxergou o outro, aqui enxergou o Moto G14, aqui enxergou o Galaxy A06, toco em cima, tanto faz eu tocar daqui para cá, ou daqui de um para o outro, qualquer um deles, basta com que eles pareiem, então vou parear, vou parear e pronto. Depois que eles estiverem pareados, eles estão conversando entre si e aí a transferência fica mais fácil de ocorrer. Vou pegar nesse celular aqui, eu vou entrar lá no gerenciador de arquivos, que é o app Files, Files é um app da Google, o gerenciador de arquivos da Google que vem na ativo. Aqui eu vou pegar algum arquivo que eu queira transferir, por exemplo, aqui em documentos, eu tenho um arquivo, um arquivo que eu escaneei e eu quero compartilhar, eu toco nos três pontinhos e eu vou compartilhar, toquei em compartilhar, ele vai dar diversas formas que eu posso utilizar, mas uma delas é justamente a função de Bluetooth, está aqui embaixo, clica em Bluetooth. Quando eu cliquei, lembra que eu já quis parear? Parear faz com que a conexão seja mais rápida, então vou aqui com o Galaxy A06, esse agora vai receber uma solicitação, que esse está enviando um arquivo para ele e ele vai decidir se ele quer ou não receber, se ele quiser, aceitar. Então, quando ele tocar em aceitar, ele vai receber esse arquivo, então o celular do lado esquerdo está mandando para o lado direito, então mandei isso e vou mandar também uma música, toquei, ele já bateu ali que o arquivo foi recebido, estou totalmente offline e estou mandando arquivos. Mandei um arquivo e agora estou mandando uma música, quer receber a música? Quero sim, então está perguntando se você quer receber a música e eu quero, então vou tocar em aceitar e ele vai receber. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição e ative o sininho que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e vai aprender com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, são vídeos incríveis, vídeos bem show de bola, que com certeza vão te ajudar muito, por isso que eu conto aí com a sua inscrição, faça a sua inscrição para ajudar no crescimento do canal. Então esse aqui está enviando, o outro está recebendo, quando eu toco lá para baixo, assim ó, ele vai mostrar, ó, esse aqui foi um arquivo recebido, um arquivo PDF e esse aqui ele está recebendo um arquivo, uma música, ó, e vai aparecer que recebeu também. Então ele acabou de receber esses arquivos, olha a música já aqui, ó, essa música Bathroom já está aqui do outro lado. E quando ele enviou, ele também, ele recebeu, ele também pode enviar. Então eu gostei muito dessa foto aqui. O que eu vou fazer, vou compartilhar, e como eles já estão conectados entre si, ele vai ser o primeiro que vai aparecer quando eu for na opção de Bluetooth. Então Bluetooth, o Moto G14, as duas vezes ele enviou e teve que o outro receber, tá lá ó, arquivo recebido, eu vou tocar em cima e o arquivo tá recebido, eu vou aceitar. E aqui pessoal, do outro lado já recebeu, ó, então foi aqui no gerenciador de arquivos, mostra aqui que arquivos recentes, eu recebi, então essa imagem que eu mandei, eu recebi, do outro lado eu recebi a música, eu recebi o arquivo, é assim que você faz, é muito simples, muito fácil, um compartilhamento totalmente offline que você tem disponível no smartphone. Não deixe de conferir na tela a indicação de outros vídeos, temos vídeos bem legais, bem show de bola, continue no canal e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.